E a mãe e a advogada da médica presa, suspeita de ser a mandante do assassinato do oficial de justiça, Jorge Eduardo, elas falaram com a equipe do Brasil, gente. Inclusive elas defendem a inocência da médica. A gente tem uns detalhes aqui no ponto, com a entrevista que fizemos com essa senhora, e a advogada acredita que ela pode ser solta a qualquer momento, porque foi pedido, foi feito um pedido de liberdade dela, que está na colônia penal feminina do Recife. Acompanhe aí. A sua filha, de fato, teria sido a autora intelectual do assassinato de Jorge Eduardo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não acredito, de jeito nenhum. Ela seria incapaz disso, acredito piamente na inocência dela. De jeito nenhum. Havia alguma discussão entre eles? Sim, mas nunca que levariam a um ato desse, nunca, 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 que chegasse a esse nível, não. Nunca, nunca. Discussão normal de casal, quando eles estavam juntos. Normal. Nunca, para se pensar em uma coisa dessa, não, nunca, nunca. A gente ouviu falar que havia uma ação judicial pela guarda da criança. Sim, havia, 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 e tinha tido até uma busca e apreensão, e ficou acertado que ele ficava com um final de semana assim e outro não. E estava se cumprindo normalmente, ela estava indo tranquilamente. Ela não tinha nenhum problema em deixar a filha com o Jorge Eduardo, né? Não, nunca teve, não. Como é que está a senhora agora, sabendo que sua filha está presa? Arrasada, arrasada, sem aceitar. Não admito uma coisa dessa de jeito nenhum, porque minha filha é inocente, ela jura inocência, eu acredito nela, não acredito de jeito nenhum que ela cometeu um ato desse. De jeito nenhum. E como é que estão as netas da senhora? Assim, a mãe, há 25 dias, uma que mama, que tem um ano e oito meses, e uma de seis anos que perdeu o pai e a mãe. A filha, se ela tem conversado com ela, o que ela tem dito? De nada, indignada, só chora, entendeu? Está em depressão, porque está longe das filhas, que as filhas precisam de mãe, entendeu? Indignada.